Oração a Nossa Senhora Auxiliadora Ó Maria Virgem Poderosa, Tu, grande e ilustre defensora da Igreja, Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu, terrível como exército ordenado em batalha, Tu, que só destruíste toda heresia em todo o mundo, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo e, na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Assim seja. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Amém. Amém.